Vai. Oi, meu nome é... Ah, que engraçado. Ah, entendi, quando der vai. Tá, peraí. Vai. Oi, quem tá me assistindo, eu tô aqui com o meu amigo Thiago, meu nome é Mariana Yabe, tenho cinco anos, atualmente eu trabalho com pesquisa, faço mestrado em linguística e, sendo bem direto, eu vou tentar responder pra vocês o que vocês perguntam no site. Por que você quer ser assistente de palco do programa? A resposta é muito simples, porque eu preciso de um emprego. Daqui a pouco acaba a minha bolsa de pesquisa e todo esse tempo eu trabalhei como professora no setor público, privado, de aulas particulares e, depois dessa experiência toda, eu não sei em qual desses lugares eu fui melhor remunerada, tive melhores condições de trabalho. Ou pior. Ou pior. E fui melhor bem tratada como profissional da educação. Sem querer ser irônica, e chover no molhado, eu respeito muito essa profissão, que é a minha profissão, que é de professora. Mas, desde quando eu era jovem, eu fui muitos anos, eu estudei teatro e dança, e agora retomei esses estudos. Então, eu entendo trabalhar no programa como oportunidade de aprender com a mídia televisiva, trabalhar na televisão. E eu, não sei, eu falei muito de ti, tá bom. Acho que tá bom já, né? Tá bom. Manda um beijo pra todo mundo aí. Um beijo pra todo mundo. Obrigada desde já. E até.